Está em minhas mãos aqui, olá a todos vocês, está em minhas mãos aqui 5 pesos argentino. A nota em perfeito estado, olha que nota colorida, bonita, bem feita, olha, interessante. 5 pesos argentino equivale a 35 centavos na nossa moeda. Bem pouco mesmo, mas os detalhes dessa nota é, parece um livro. Que interessante pessoal, olha isso, República Argentina, olha que interessante, República Argentina. Bonita a nota, hein, muito bonita. E por hoje é só, 5 pesos argentinos.